E uma boa notícia, a cidadinha. Toda semana você poderá acessar o nosso site. A ONG Vez da Voz acredita. Olá, começa agora mais uma edição do Telelivras com as principais notícias do Brasil e do mundo. Eu sou Roberta Laje e ao meu lado, Fabiano Campos, intérprete da Língua dos Sinais. Em Alagoas, os lojistas terão que instalar provador para cadeirantes. Quem quiser abrir uma loja de roupas terá que instalar pelo menos um provador destinado a cadeirantes e as lojas já existentes também devem adequar os provadores para facilitar o acesso. A lei aprovada pela Câmara de Maceió e já assinada pelo prefeito determina que os estabelecimentos devem ampliar o espaço do vestuário e incluir barras de aço para facilitar o uso para pessoas que entram com cadeiras de rodas. O prazo para adaptação das lojas é de 30 dias e o descumprimento gera uma multa de R$ 2.000 e suspensão de alvará de funcionamento. Oi pessoal do Telelibras, hoje eu estou no Corpo de Bombeiro em São Paulo, na Vila Mariana e vou fazer algumas perguntas para o Cabo Maurício. Cabo Maurício, quais são as dicas que você pode nos passar para que a gente não faça coisa errada no momento de emergência? Bom, uma dica importante, toda vez que você tiver um problema, você estiver passando por uma situação difícil, liga o 93, porque o 93, além de tudo, além de liberar, disponibilizar de um trabalho de emergência, eles dão um atendimento também via fone o 93. Então, por exemplo, uma coisa que ocorre muito é em residências, crianças que se queimam. Se você tiver dúvidas sobre como se comportar, o que fazer com uma queimadura, você pode estar ligando o 93 e o atendente vai estar te orientando qual o procedimento a ser adotado no momento do atendimento, no momento da necessidade sua ali até a chegada de uma viatura do Corpo de Bombeiros. Certo. Coisas do tipo, colocar a pasta na queimadura, pó de café, isso pode? Na realidade, são mitos, são mitos que as pessoas ao longo do tempo vão se criando. Por exemplo, um corte, uma criança sofreu um acidente e tomou um corte, você colocou o pó de café. Qualquer substância que você colocar no ferimento vai estancar a hemorragia, só que, consequentemente, você vai aumentar a dor, o sofrimento daquela vítima, daquela criança. Porque chegando no hospital, os médicos vão ter que fazer a limpeza, a sepsia da ferida. Então vão ter que lavar com esponja, com água, vai aumentar a dor, pode até aumentar a lesão antes de dar o atendimento, o tratamento específico para aquele ferimento. Queimaduras. Tem pessoas que dizem que você tem que colocar pasta de dente numa queimadura. Isso é perigoso, só vai aumentar o sofrimento da vítima. Porque chegando no hospital, vai ter que fazer a limpeza, a raspagem da pasta de dente para poder ser utilizado o tratamento. Então, isso é mito, tá? Perfeito. E no caso, qual que é a primeira dica que você pode nos dar quando acontecer algum acidente em casa, no trânsito, em qualquer lugar? 193, liga para o Corpo de Bombeiros. Diante das informações que você vai estar passando, o bombeiro tem uma série, o atendente vai ter uma série de perguntas e se for necessário a presença de uma viatura do Corpo de Bombeiros, vai estar sendo acionado. Caso contrário, as informações que eles vão estar te passando, podem até te orientar a você agir de uma outra forma, conduzir a pessoa, dependendo da gravidade, você mesmo, seu veículo, conduzir aquela vítima até um hospital, tá ok? Mas o importante é ligar 193. Perfeito, Cabo Maurício, muito obrigado. E atenção, caso de emergência é 193. Eu sou o Elisângelo, repórter cego, e o meu lado, Fabiano Campos, intérprete de Libras. Comprar frutas e legumes da época não é bom só para o bolso, mas também é recomendável para a saúde. Nas safras são usados menos agrotóxicos e eles têm um preço mais baixo. E qual a melhor hora de comprar uvas, mangas ou tomates? Para ajudar o consumidor, a Proteste da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor lançou um guia com informações sobre as épocas de colheita de cada produto agrícola. No período de outubro a dezembro, há diversas frutas e hortaliças recomendadas, como abacaxi, uva, melão e jabuticaba. O guia completo com dicas e receitas para cada alimento está no endereço proteste.org.br, no item Alimentação. Crianças de 7 a 14 anos de todo o Brasil já podem participar do primeiro concurso de desenhos da SOS Mata Atlântica. O tema é a biodiversidade da Mata Atlântica brasileira. Um dos objetivos é ensinar desde cedo a importância desse grande bioma, considerado o segundo mais ameaçado de extinção no mundo. Das 633 espécies de animais ameaçadas de extinção no Brasil, 383 ou quase a metade são da Mata Atlântica. As inscrições para o concurso são de graça e podem ser feitas até 30 de outubro. Para concorrer, os interessados devem enviar o desenho numa folha A4 junto com a ficha de inscrição preenchida para a SOS Mata Atlântica ou entregar o material pessoalmente na sede da Fundação em São Paulo. O regulamento e a ficha de inscrição podem ser baixados no site da ONG, no endereço sosma.org.br. Algas comuns no litoral brasileiro podem ser a chave para remédios anti-câncer no futuro. Segundo uma pesquisadora da Universidade Federal do Ceará, o estudo com algas brasileiras visa obter remédios com ação anti-câncer. São substâncias de plantas comuns no sudeste do Brasil. Uma das algas chega a reduzir efeitos colaterais da quimioterapia. A ideia é a obtenção e formulação do material e, posteriormente, o uso dele para tratamento de tumores. Um açúcar retirado de uma alga foi usado por uma bióloga em testes com camundongos. A substância se mostrou eficaz como remédio anti-câncer e estimulante do sistema de defesa do organismo. O desafio agora é buscar parceria para apoiar esse estudo e fazer um projeto para a coleta do material que não cause um impacto no meio ambiente. Olá, estamos aqui na Unomarkt Comunicação Consciente. Estamos com a Ana Andrade, da Associação Viva e Deixe Viver. Ana, o que é essa associação? A Associação Viva e Deixe Viver é uma associação que conta histórias nos hospitais para crianças e adolescentes. O Viva hoje tem 13 anos, nós atendemos 9 estados, são 81 hospitais e, na história do Viva, quase 350 mil pessoas foram atendidas. Se não, foram só crianças, porque nós entendemos que, quando a gente conta uma história para uma criança, a gente também conta para o pai, para a mãe, para quem está acompanhando. Então, assim, qual é o nosso objetivo? Ali, a gente tira a criança daquele momento do hospital. que ela só está ali a medicação, tem o médico, a enfermeira, ela não quer comer a comida, ela sai do processo da escola, da casa, do bichinho de estimação. Então, naquele momento da história, a criança vai para um momento de felicidade. Ali ela pode estar onde ela quiser, porque a imaginação não tem limite. Foge um pouco da doença e a família também sai um pouco desse ambiente. Exatamente. A criança vai para... a sua imaginação vai para onde você quiser estar, né? Então, com o livro, a criança faz. E um outro processo é que muitas das crianças que nós atendemos nunca teve um livro nas mãos. Então, ela começa ali, a gente planta uma sementinha, que a criança pega o livro, ela começa a enxergar as gravuras. Então, ela mesma, muitas vezes, ela quer contar uma história para a gente. Ela fala, eu que quero te contar uma história hoje. Então, você planta uma semente ali com o livro, né? Começa aquela aproximação da criança com o livro. E para quem queira ajudar a associação, participar, como pode ser feito isso? Então, a pessoa basta acessar o www.vivaedecheviver.org.br Lá no site tem um monte de informações, onde nós estamos, os parceiros, como funciona o voluntariado. Acho que tem muita informação, muito legal para entender melhor como que funciona a nossa associação. Lisley Silvério e Fabiano Campos, intérprete de Libras, para o Telelibras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho